Fala meu querido, minha querida, seja bem vindo ao canal do Zé Lão, Lão, Lão Deixa eu já pegar e deixar o grandão aqui, aqui perto de mim mesmo, ó Eu aqui, eu aqui, ó Ah, moleque Mano, seguinte, fiz uma live, tô olhando pra câmera errada Fiz uma live, tem duas câmeras aqui galera, vai pensando Mas ontem eu fiz, ontem dia 6 de agosto de 2024, fiz uma live de priston tail, tá? Se você não acompanhou, tá aqui no meu canal Galera que compareceu, show de bola, muito obrigado a vocês que se inscreveram no meu canal Deixaram o like e compareceram e conversaram, me deram toques, dicas, truques, enfim Só que assim, ao vivo, eu fiquei embananado A realidade é essa, quando você vem cru pra um jogo, se você pesquisar nada Se você saber de nada do jogo e você quer já enfiar a cara Quando você vai fazer uma live, fica um pouco embananado E aí quando uma pessoa vem e quer te ajudar Eu me embananei muito, muito no final com o mano que vem me ajudar aqui Esqueci até o nome dele, depois eu vou pegar Mas ele me ajudou e eu vi que eu não manjava nada E aí o que que eu fiz, cara? Eu peguei a minha live, tá lá no meu canal E eu falei, mano, eu vou começar do zero, mas eu vou ler a wiki do jogo Vamos fazer um, vamos dar uma lida na wiki e vamos tentar desenvolver o jogo Porque eu sou um jogador, não sou um jogador a full, eu sou um jogador casual Mas quando eu jogo, eu jogo tibia, eu jogo a mirfor, eu jogo um counter-strike, jogo também um pub dia e por aí vai, né? Mas eu quis experimentar o pristonteio porque ele me lembrou muito a época quando era garoto Quando eu era mais jovem, né? Não é garoto não Eu já tenho 43 anos aí Mas, tava na época das lan houses Esse jogo estava nas lan houses Só que eu estava entrando no mundo do tibia nessa época Então eu foquei muito no tibia E eu deixei o pristonteio pra lá, assim como o Ragnarok Quem é que não lembra do Ragnarok? Eu não cheguei a jogar Ragnarok É um jogo muito lindo, assim, em comparação com o tibia, inclusive Mas não sei porque o tibia me pegou E o pristonteio foi também um que marcou muito Mas eu não sequer nem experimentei Tá aqui hoje experimentando Então antes de eu começar a jogar, eu vou começar uma classe do zero E nós vamos aqui, no decorrer do vídeo Fazer as escolhas e fazer as missões, né? Se você é novato, vem aí, se inscreve no canal Vem comigo, beleza? Bom, eu entrei aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tem a wiki do jogo, tá? Tem a wiki, esse site aqui Pristonteio wiki E aqui a gente consegue ver Umas missões Onde você tem que fazer, né? Tem que fazer todas as missões pra você ganhar E eu vou mostrar aqui Deixa eu diminuir um pouquinho A minha pessoa aqui, né? Pra eu Pra eu atrapalhar Beleza Vou dar um zoom aqui no Opa, aqui, ó Por exemplo, meus queridos Quando a gente atingir um certo nível A gente tem que fazer Tem os tempos Tempscrons E tem os Morions, tá? Eu vou escolher os Morions Que eu vou fazer, acho que Não sei, eu vou ver lá direitinho Mas eu tava fazendo aqui Essa quest aqui Do Ferreiro The Frame, tá? Então a gente vai começar hoje Alpar o nosso boneco E aí a gente vai Pegar e fazer Essa quest aqui, tá bom? Então vamos lá Vamos começar do início Do início mesmo Deixa eu tirar o zoom aqui E nós vamos aqui Pra minha área de trabalho Vou fechar Vou deixar fechada aqui A live do Zelão aqui E vou entrar No jogo Pode dar uma travadinha aí, tá? Pera lá Vamos abrir o Pre-Stone Tale Começar o jogo Eu ainda tô grande, né? Vou diminuir ainda mais A minha pessoa Deixa eu diminuir aqui Beleza Uai, véi Pera aí Se eu só mexer aqui Na configuração do jogo Ah, por isso Que tava faltando Aqui sim Agora sim Agora sim, meus queridos Beleza? Vamos em Migal Mesmo, tá? Conectar Ele vai pedir a minha senha Aqui Vai abrir o jogo E a gente vai É... Desenrolando Essa parada aí Olha lá Você viu que deu uma Tremidinha aí É porque ele mexe Com a nossa configuração Da placa de vídeo Por incrível que pareça Esse jogo É embaçadinha, hein? Hum... Se você não é inscrito no canal Deixa o like, meu irmão Se inscreve aí Pra fortalecer, mano Deixa eu chegar meus inscritos aí, véi Chega junto aqui, ó Chega junto aqui Vamos lá Vamos botar a minha Pra quem não sabe Eu sempre uso Zelão, tá? Mas já tem Zelão No jogo Então a gente fez Zelão Com dois N Se encana E aí a gente vai entrar Assim Todos os servidores São PVP? Vamos no... Vamos no... Ômega Ômega Vamos no ômega Deixa eu ver se aparece... Ah, mano Não Eu posso criar outro personagem? Posso? Tá Morions Vamos ver se eu posso Cavaleiro Atalanta Atalanta Ó, vamos lá Vamos ler aqui, tá? Vamos tentar ver Como é que funciona O cavaleiro É... Os cavaleiros são Grandes guerreiros Dos Morions Com grande nobreza E vigor Sua força vem da Oração Ponto máximo Dessa tribo Oração Caraca O louco Atalanta Essa menina aqui, meu Elas são capazes de encantar lanças Para derrotar os inimigos Sua força ganha destaque Quando o assunto é lutas A longa distância Sacerdotisa É uma ministra da magia Com seu treinamento espiritual Possui poder da cura E a força destrutiva da natureza É como se ela fosse uma druida Então É a druida do tíbia O mago É um mago Que todo mundo conhece Que ele tem o controle Das forças da natureza São uma... Suas magias são fatais E... Magos De uma certa classe Podem até controlar A terra e as estrelas Pô, louco, hein, meu? E eu acho que o xamã Que o bicho pega, tá? O xamã Ele... Habilidade de força Da magia negra, é, tá? Ele esquece Que se fortificam Com o poder das estrelas Para os credos Eu que não vou Usar esse negócio aí, não Mas beleza Ele é o bicho ruim Vamos escolher aqui Vamos voltar, tá? Vamos voltar Vamos ver os... Tem... Templicons Tem... Templicons O que que tem os... Tem... Templicons Mecânico, lutador, pike, arqueira Arqueira São as melhores no combate A longa distância E na técnica Com arco E flecha Vamos fazer uma arqueira, mano? Eu nunca joguei de arqueira, velho Será que eu vou me dar ver Se eu joguei de Knight, mano? Mas vamos... Vamos fazer Uma arqueira, tá? Vamos confirmar Nossa arqueira Ela vai lá no painel do Fantástico Vamos botar a nossa ruivinha, tá? Nem cabelo roxo Nem feminista Nem a cabelo verde Estilo Hulk Vamos de ruivinha, tá? Eu tenho o meu... O meu Knight Que é o Serasa E o meu mago Que é o Zelão, né? Então... Eu vou botar o nome Dessa mina De que eu... Eu só posso escolher uma mina, mano? Eu não posso escolher um homem arqueiro? É sério isso? Assassina guerreira Assassino da tribo Tem pistão Utiliza espadas duplas A guerreira É uma personagem poderosa Tendo os punhos como arma Olha o louco, meu O lutador São os melhores Na luta corpo a corpo Ui O mecânico São os únicos Que podem manusear Todo tipo de arma E que... Olha o mecânico É bando, hein, pai? Os mecânicos São os únicos Que podem manusear Mas isso não quer dizer Que ele sabe a me usar Ele pode manusear, né? Vamos de arqueira mesmo Vamos lá, vai Vamos confirmar Arqueira Você foi escolhida Para ir para o paredor Queira Então Vamos lá, mano O que eu vou botar De nome nela? Vamos botar ela de... Vamos, mano Eu boto minúsculo É parte shift Zé linha Zélia Tem o Zélão E essa Zélia Zélia Beleza Vamos botar aqui Confirmar Criação completa Confirma? Confirma Ah, mano Já existe esse nome Vamos botar Zélia Com dois... Vamos botar com Y, mano Vamos meter O povo está mantendo É... Y em tudo quanto é nome Vamos confirmar Para ver se vai Foi, mano Zélia com Y Mano Monstro demais Monstro demais Vamos lá Vamos ver o que rola aí, galera Se a gente consegue Desenrolar Tá bom? Estou olhando no meu celular Aqui, mas não dá nada não Tá ligado? A salariada Eu tenho que ficar olhando o celular O tempo inteiro, mano Então a gente tem que ficar de olho Como é que as coisas estão Certo? Cara Agora que o jogo está rolando Eu posso tirar de fundo Vocês vão desculpar Eu não vou editar nada não, mano Eu vou fechar Eu vou fechar Caraca, meu irmão Ah... Só um instante Eu vou fechar Vou fechar Vou fechar Melhor Vamos fechar Porque o próprio jogo Vai ter música, né, velho? O próprio jogo Vai ter música O que demora para entrar? Será que é porque eu Fiquei ali? Beleza Vou aumentar aqui o meu Ixi, mano Está indo sozinha para aí, mano Eu Vem para cá Nós lhe daremos arco pequeno Vamos lá O bichinho está falando com a gente aqui, gente No canto esquerdo Aqui em cima Aqui, ó O que ele está falando? Bem-vindo A pressão Roteio Esta Ricardo tem Ah, mano Tá bom, meu querido Tá bom Tá bom Ricardo Que fica ao sul do continente Priston Você pode comprar várias Oh, meu Deus Nossa Não dá nem tempo de ler, mano Já sai fora Tá bom O que é isso, cara? Nós lhe demos Eles vão me dando as coisas, né? Tá bom Nós já lhe demos Sua armadura básica Ela irá ajudá-lo com a defesa Agora vamos caçar um pouco Se você estiver na vila Ricardo Vá para o lado noroeste Caralho Se estiver em Pilae Vá ao portão Portal Localizado no canto sul da vila Vamos ver onde é que eu estou Ricardo Noroeste Portal Ah, tá Então Vamos ter Temos que ir para o Jardim da Liberdade, né? Beleza Vamos lá É... Vamos ver o inventário E como é que tá Tá? Vamos ver Tenho dois arcos Mas será que eu preciso de flecha, mano? Eu preciso de flecha, gente? Eu preciso Tô indo certo Tô indo certo Sai do meio, queridinho Vamos lá Vamos lá Cara A gente se locomove tão Devagar, né? Tá dando um Um lag na bexiga aqui, véi Tá, tá dando lag Já ouviu falar em mixagem e aging? Não, meu querido Eu vou pôr aqui No alto Ah, deve ser esse O portal Ahm Preços do portal Ah, mano Mas eu não Evento Não, mas eu fui Onde é que eu vou, mano? Eu tenho que ir pra cima Só, antinha Sai fora daí, cara Deixa Ah, agora vai Agora a gente vai no canto certo, gente Desculpa aí, tá? Agora a gente vai no canto certo Sai, mano Meu querido Minha querida Vamos lá Cara Nos anos 2000 Bem no início Não que a gente não esteja nos 2000 Mas Sai do meio, cara Nós Éramos felizes, hein, cara Olha só isso Imagina a gente Desculpa A gente Gasguei Ô, louco Tá louco Aqui a gente já sai Com a cara Na cara do gol, mano Tem bicho aqui? E aí, mano Cadê os... Ih, mano Cataloga esse cara aí Não vai rolar não, mano Tem que pegar um coelho Cadê os coelhinhos? Ali, ó Um cogumelo Vamos matar um cogumelo Não pode ser de longe não Você não pode atacar de longe não, meu querido Matei Opa Quem que é esse hop aqui? Esse hop não é meu, não, mano Esse hop não é meu Se eu ficar parada aparece mais bicho Bebê hop Ai, meu Deus Que bonitinho Já vai me atacar? Digi, mano Vou morrer Foge, foge Nossa senhora Foge Não dá, não dá Eu não tenho nem Eu não tenho nada na minha bolsa aqui, mano Isso, mano Me dá um pouquinho de HP aí, véi Opa Ó, o bom que você aumenta de nível A gente... Opa A gente acaba... Ele atacou com... Nossa Ele atacou com eletricidade, é isso? Esse bebê vai morrer É Peguei um pouco de... De ouro aqui Ele atacou com raios Eu consigo andar e atirar ao mesmo tempo? Pra atacar de longe, mano? Porque ele tá atacando muito de perto, tá ligado? Nível... Qual que é o meu nível aqui? Nível 2, tá bom Começamos aí A aumentar o nível dos nossos... Ah, mano Vai matar um bebezinho? Tadinho Oh, tadinho Você pode usar dois equipamentos alternadamente Experimente alternar duas armas Como assim, mano? Pressionando W Nossa Doideira Aqui é um hop Ixi Não erra não, pô Não erra não Vamos aí, mano Vamos tentar, gente Certo? Três ataques que a gente mata Geralmente Os... Eita, porra O que é esse bicho aí? Cuípe Eu falo, cogumelo Tatu, tatu Sai, cara Agora você não... O quê? Como é que é, mano? Até que você está indo muito bem Beleza Ai, 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 ai Sai fora Vamos atacar ele, mano Vamos atacar ele, velho Meu Deus Meu hop vai morrer Meu hop vai morrer Ajuda, ajuda Beleza Começa a assassina Show Vamos pegar aqui Parada essa Tampa Tem hop Não Não Em mim, não Dois Uma vez Não, meu querido Vocês estão querendo demais, né? Me ajuda aí, cara Opa Opa Isso, mano Vamos ajudar a matar, mano Vamos matar meu hop, não Boa Boa Botas 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 de elfo Cara, eu não quero Ah, mano Você vai vir contra mim Você vai vir contra mim de novo Vou morrer Isso Toma Desculpa aí, gente É porque Falar ao mesmo tempo e jogar É complicado, hein Pra matar meu bichinho Ele vem pra cima de mim agora Corre, corre, corre Que eu tô no Tô no osso Vamos atacar de longe Ataca de longe Aumentei meu nível Mas só pega essa coisa, mano Quero Não, mano É pra correr Ataca, ataca Boa Boa Boa, pequena Punhos Vamos botar os punhos Vamos vender, né? A gente vai vender Beleza Vamos agir A gente alcança aí Um nível bacana, tá? Tô no nível 2 Por que eu tinha aumentado De nível, cara? Tatu Vamos matar o tatu Agora o cogumelo Me ajuda aí, meu querido Hop Caramba, mano Ah, de novo você, cara Você é chato, hein Ah, meu bonequinho Tá ajudando Ajuda aí Parece o passarinho Do Snoop, tá ligado? Matou Tá quase matando meu Hop Mas aqui eu aguento Toma Não, mano Pelo amor de Deus Mata Ajuda a matar Isso Isso Boa Cara, tem que ir pra um lugar Que não dê tanto problema Assim Caraca Olha lá Tô apanhando Que nem Mulher de malandro, cara Foge 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 E atira Acho que o esquema é esse, né? Nossa Vou ter que aumentar meu nível, cara Senão eu vou morrer Isso Me ajuda, mina Vou dar aqui que a gente vai vender Essas coisas Vamos catar um ouro aqui, cara Precisa de ouro Caraca Cata, meu Ele é forte, véi Caramba, esse Decov é bom, hein? Decov é bom Vai me ajudar a upar mais aí Não tá me dando nem um pochão Aumentei meu nível, cara Boa Boa, rapaziada Vamos lá, mano Boa Tô sendo rápido Porque aqui eu mato ela Esse bicho Ele sobrevive mais Tá ligado? Então ele tá sobrevivendo bastante Esse colar aqui Cadê o colar? Eu mato de uma vez só Sai de perto, cara Deixa eu Espada Tá dando bastante coisa, mano Ele vem em cima de mim, mano É incrível Depois que ele vem em cima do Decov Que espada, mano Espada longa Vixe Vamos, mano Tô quase upando, hein, gente Mano Cata essa daqui Essa poção Não tá cabendo quase nada mais No meu Ah, tô usando Tá anoitecendo Tá anoitecendo Tô no nível 3 Galera Vamos indo Vamos catar um ouro aqui Quanto de ouro eu tenho? Eu tenho 150 Vamos indo, mano Vamos indo até onde dá, tá? Depois eu vou lá comprar uns Um spot, né? Uns health Spot de Life Cara, ele dá de conta de tudo Eu só tenho que ir lá buscar as coisas Ó Coip Ó que muito top, mano Esse joguinho, véi Ó, gema aqui A poção de HP Era o que eu precisava Me ajuda aí, Decov Tá me ajudando muito, cara E aí, galera Já deixa o like aí, galera Se vocês estão curtindo o conteúdo aí Vixe Logo é 2, ó Vou ajudar Vou ajudar É que eu aguento Tô aguentando, hein É no bicho que você tem que bater, cara Isso Bastante coisa Opa Muita poção É isso que eu queria, cara Pra gente poder ficar mais tempo aqui no Na mata, entendeu? Posso pôr Esse escudo aqui? Vamos aqui Escudo Pega o escudo, meu querido Cadê o escudo, cara? Não posso usar escudo É, não posso não, né? Não, mano Pelo amor Boa Falta espaço no inventário Mano Mas eu não quero pegar Será que eu não posso usar isso? Eu vou tacar fora Essa espada aqui Ué, como é que Taca fora esse negócio, mano? Não dá pra tacar fora? Ué, mas E aí, mano? Eu posso mudar Não dá pra tacar fora Mas ideia, mano Eu tô sozinho Meu bonequinho morreu Fazer o seguinte Ó, mano Ó, tá dando tilt, véi Não, mano Pelo amor de Deus Eu vou morrer Morrer Ó, ó Ficou O mouse com Com o negócio Eu não consegui Clicar na tela Ah, eu cliquei em sair Mas é muito burro, véi Desculpa aí, mano Ai, Jesus amado Vamos lá, né? Vamos lá É Que a gente vai continuar Pois é, pessoal Tô aqui Eu morri É Vou botar o meu Meu HP pra cá Vem Irmão Eu não quero ficar na cidade Eu gosto de ficar no vale Não, não Em pilau, mano Como é que eu faço pra ir pra pilau? E outra Vamos ver Onde é que a gente vai Mestre das habilidades Ferreiro Vamos no ferreiro Tá Vamos Ao ferreiro Porque a gente tem que vender Algumas armaduras Certo? Ferreiro é aqui? Deixa eu ver Daemon o sábio Cânion Ué, véi Ferreiro Ferreiro Ah, essa casa aqui Será? A casa do ferreiro Vamos aqui Tirar esse mapa Sai, meu querido Ferreiro, ferreiro Distribuidor Ferreiro Ferreiro tá ali Nossa, mano Eu dei mal foto O negócio aqui do lado Não tem problema não É isso pra gente aprender E aí, ferreiro Vou te vender Umas paradas Vou te vender Esse punho Vou te vender Essa espada Porque pra mim Eu preciso de grana Tá ligado? Vou te vender Essa outra espada Certo? Ó Depois eu pego Gente Se isso for bom Depois eu pego De novo, né? Vai ter várias vezes Vai dropar isso muito ainda Eu tenho certeza Ahn Ó, essa espada Mano Larga Tá louco Oi Ok Vou vender um escudo Desse Vou vender Essa outra espadinha Essa algema Eu deixo por último Mano Eu morri por causa Desse negócio Beleza Vou fechar E aí a gente Vamos ver Aqui não dá Precisa pra esse aqui Eu preciso de força necessária 32 E aqui eu preciso de força necessária 36 Vamos lá Vamos pôr 36 aqui Pra eu usar Eu não sei, né? Eu posso diminuir depois? Mano Eu tenho que Eu posso resetar? Beleza Ah, mano Se eu usar O escudo Eu não posso usar É óbvio, né? Ninguém taca Ninguém taca A flecha usando escudo, né? Véi Tudo bem que dá pra você botar um escudo aqui Do lado aqui E... Né? Mas Jogo é jogo E esse daqui E esse daqui? Esse aqui é o que? Deixa eu ver Colar comum MP adicional Tá Colar comum Ah Reage HP Eu vou botar esse no lugar desse Certo? Isso aqui não é um colar comum Não vai dar muita Deixa eu diminuir eu aqui No meu No meu Eu vou fazer melhor Eu vou botar eu aqui Cara Eu tô na tela, né? Eu tô na tela Deixa eu mudar aqui Ó Vou botar mais pra cá E eu vou me puxar pra cá Eu vou ficar aqui no canto Certo? Belezura? Belezura Então Como eu tava falando, galera Aqui no jogo, ó Esse colarzinho Ele era normal Ele não me dá nada Esse colarzinho aqui, ó É que o meu dedo é cortado Quando eu chego aqui Esse colarzinho aqui Perto aqui, tá? Vou vender ele também Pro Ferreiro Ó, Ferreiro Você compra bijuteria, meu querido? Compra 20 conto Você é o cara, mano Ah, eu posso botar esse aqui? Qual é que é? Ah, mano Que vacilão Eu posso pôr isso daqui E usar uma espada Porque aí Eu posso mudar O meu estilo, né? Com o botão ali Beleza Aqui Tchau, mano Tchau Desafios Ah, eu posso mudar Com o W Olha lá, ó Com o W você muda, cara Com o W você muda Tá? Então vamos ao mapa Pra ver Onde é que a gente pode ir Só tem o Jardim da Liberdade Certo? Mestre da habilidade Mestre do Scrum Mestre da Forja Forja Mercearia Ferreiro Tem dois ferreiro Armazém Onde é que eu compro É... Distribuidor de itens Vamos ver o que o distribuidor de itens tem pra gente, tá? Esse aqui é o Magazine Luiza Do jogo Atividade de decoy Cajado Poção HP 140 Tá muito caro, meu Essa cidade aqui é muito cara, hein? Curitiba Curitiba Onde é que é? Armazém Vamos ali no armazém Mestre da Força O que o Mestre da Força pode falar pra mim? Ah... É pra processar Pra processar alguém? Contei um processo na pessoa? Qual é que é? Kiara Ah, mano É um peixe, mano Olá Sou Kiara Da tribo Brauzhawk Da terra sagrada de Eldória Meu povo vive no extremo ocidente do continente Me estou aqui A pedido de Gaponiel O cavalo azul Ele é um deus para nós Os Brauzhawks Erupções vulcânicas e tremores Se tornaram constantes Em nossa... Não, aqui é uma história Avassaladora Por enquanto eu não tenho É... Nenhum... Nenhuma missão com elas Acessórios Craft Bilhete Decorativo Forças e Orbs Habilidades Hunting Itens de defesa Não, né, cara? Eu não vou comprar, né, meu irmão? Vamos para o armazém Ué Oxê Caraca, mano Tudo que está no meu boneco Assim, você está vendo o que abriu aqui em cima? Está no meu outro... Eu peguei do meu outro boneco Eu posso usar aqui? Deixa eu ver Não, ainda não, né? Espera aí Deixa aqui Olha aí, mano Que loucura, velho Uau Que legal, cara Eu posso usar as coisas do meu... Vamos ver Ah, esse aqui Aqui, vai Deixa aqui Esse aqui eu não vou usar Vou guardar Eu posso usar em qualquer boneco, mano Que top, cara Que legal Olha aí, ó Olha aí, ó Top demais, cara Top demais Beleza É... Irmão É... Vou catar um desse Vou usar Posso pôr ali? Deixa eu ver Não, não pode pôr aqui nas hotkeys Vou pôr um desse Vou pôr dois de cada Beleza, irmão E aí a gente vai pra caçada tentar aumentar o nosso nível, né? Bom, gente, isso aqui foi só pra conhecer o jogo Esse é o primeiro episódio E nós vamos continuar aí a nossa jornada, tá? Vem comigo Nós estamos aqui, ó No nível 8 Vamos ver se a gente consegue pegar nível 20 Fazer as primeiras missões, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Te deixa o like Se inscreva no canal Vem participar comigo Me dê dicas aqui embaixo, aqui, beleza? Se vocês puderem me ajudar com alguma coisa E até a próxima Falou!